olá seja bem vindo a mais um vídeo e hoje é hoje é hoje e ontem foi ontem é pois é e amanhã será amanhã nós sem essa é uma sabedoria profunda então estamos aqui né com mais um vídeo esse aqui é o terceiro teste que estou fazendo aqui com o coroa eu fiz o teste com xfce o coroa 26 com xfce com sinamon e agora estamos aqui com o gnome e com o gnome está dando uma diferença aqui né que eu baixei lá o as imagens no site do coroa e é o seguinte eu vou entrar aqui no site o aqui no coroa na parte de downloads é você escolhe sua interface gráfica e aqui toda você só tem a opção de baixar o coroa 26 independente da versão aqui que você interface gráfica que você escolha e aí que o coroa ele fala que na versão do gnome ele fala que a coroa 26 mas depois que você instala você assim que você acessa o sistema ele mostra que o coroa 25 então tá dando algum erro aí nessa interface gráfica talvez ela o coroa 26 não exista na versão 26 ou então eles passaram o link errado ali para baixar o sistema e realmente não foi erro ali né aí podia se falar assim ah mas foi um erro que eu ao invés de escrever lá o coroa 26 escreveram coroa 25 né mas se você abrir aqui a tela de boas-vindas do do coroa ele vai aparecer aqui é o cá 25 né o a o codinome é que google e não o coroa 26 é blut é o codinome e outra também outro indício do que não é a versão 26 mesmo é que o mozilla na com a nas outras interfaces gráficas que eu testei ele vinha na versão 54 e neste nesta imagem aqui com o gnome ele veio com a versão 50 e o carne também é um pouquinho mais antigo então esse coroa que o coroa 25 beleza e eu não sei se tem o coroa 26 aí pra testar mas acredito que também que a diferença vai ser pouco aí e bom ele vai ser bem similar aí as outras as outras interfaces que eu testei acho que em relação a programas é a diferença aí que vai vir com um carne é um pouco mais novo e vai vir com uma versão mais nova e do mozilla e de alguns outros programas acho que a diferença vai ser essa e também talvez a diferença você vai encontrar e se você for utilizar o se existe na coroa 26 a diferença é outra diferença que eu acho que vai ter aqui o gerenciador de programas que veio aqui é nossa isso aqui é um pra mim é um é primeira vez é inédito isso que aqui na interface google do gnome veio e o max como gerenciador de programas que ele é bem parecido com o dragora que vem como padrão lá na no coroa 26 com as outras interfaces mas eu testei o fedora com gnome diversas versões aí ele ele nunca veio com o com esse o max eu sempre tive que instalar ele é e então aqui no coroa 25 ele vem com esse esse gerenciador de programas que é excelente é muito bom gosto muito dele que você encontra programas aqui que você não encontra lá no software gnome é por exemplo o gravadores de tela que é o bs o simples crime e o vox screen é aqui você encontra se você digitar aqui né colocar na procura que você encontra e instala eles agora já no software gnome você não encontra eu nessa versão aqui do coroa eu encontrei lá no vox screen o apareceu na na assim estou e tudo aqui né lá no software gnome eu procurei o simples crime encontrei ele está lá na disponível para baixar através do software gnome também é inédito mas acho que é por causa do da quantidade aí de pacotes que o coroa atrás há mais do que o fedora no fedora não encontra nunca nunca em todas as versões que eu testei nunca encontrei o simples crime lá no software gnome sempre tive que utilizar aqui o um ex ou então o dragora que também encontra agora da água sei lá como se pronuncia e essa aqui acho que a única diferença que vai encontrar então é o seguinte eu já eu já tentei gravar um vídeo aí né sobre o gnome aqui no coroa 25 é mas deu errado eu tentei fazer um processo diferente aqui de instalação é porque assim que você está no sistema aqui nesse no caso desse equico com o nome que é o coroa 25 ele é assim que você acessa a parte de update ou pelo terminal ou através do do max ele vai apresentar pra você lá um giga de arquivos de atualizações para você fazer aí que eu fiz eu falei vou tentar fazer o processo diferente e se eu não quiser instalar suas atualizações eu quero pegar e usar o sistema é instalar todos os programas sem atualizar o sistema é colocar aí é colocar os navegadores os gravadores sei lá todos os programas que utilizo sem é fazer a atualização do sistema para ver o que acontece aí beleza eu peguei é ignorei a atualização do sistema aí fui instalar instalei navegador está levei o crome atualizei o mozilla é instalei o opel estaria skype está instalei os gravadores de tela né e o então como estava tudo funcionando mp3 beleza estava tudo indo bem aí falei agora falta instalar o meu driver de vídeo e tudo isso foi fazendo eu fui gravando mostrando como que era né mostrei como que é a quantidade de atualizações lá os pacotes como é que fica como aparece no terminal como que aparece nos gerenciadores de programa né aí beleza tal instalei tudo encerrei o vídeo gravei lá guardei o vídeo bonitinho e depois reiniciei o sistema na hora que eu reiniciei o sistema deu pau não reiniciava ele reiniciava mas daí depois dá um a tela ficava escura no escura sabe mas não aquele escuro de apagar a tela escuro meio com fundinho branco assim uma coisa um clarinho bem e aí não iniciava aí peguei reiniciei reiniciei novamente coloquei na parte aquela parte de rescui lá pra ver se restaurava e também não funcionou e como eu estava com apenas um kernel kernel né porque quando você dá boot você se você tiver mais de um carne instalado você tem a opção de selecionar um outro kernel para iniciar para inicializar o sistema então aqui nesse caso eu não tinha tinha tive só um kernel e e eu tive que eu tentei reiniciar reinicializar por ele e não dava problema aliás e deu problema e eu não consegui reiniciar eu tive que eu poderia lá se eu soubesse eu tivesse as manhas e pegar e acessar através do você pode acessar lá tipo terminal né e inserir uns com os comandos lá pra reativar o reativar o servidor de vídeo né que é o shorg e o galho não sei uma coisa assim o que acontece na hora que depois que você instala às vezes aqui já aconteceu comigo algumas vezes na hora que você instala o driver de vídeo aqui é tanto no fedora como aqui no coroa é ele pode ser que na hora de reiniciar ele não ele não reconheça o driver de vídeo já de cara você por isso que existem alguns tutoriais que eles são mais complexos né pra você instalar o driver de vídeo porque eles coloca você coloca os comandos lá pra ele desabilitar o driver de vídeo o shorg ou galho sei lá e depois pra isolar ele desabilitar ele e habilitar o driver de vídeo e aqui aconteceu o seguinte é como essa instalação que eu fiz é uma instalação bem simples você prestar lá o driver de vídeo é uma instalação com três comandos e então acho que ela não faz esse processo de desabilitar um e habilitar outro mas aí tem o seguinte mas eu sempre comigo sempre deu certo essa instalação mas porque que dava certo é o seguinte é eu sempre fiz a atualização do sistema antes de instalar o driver de vídeo e quando você faz a atualização do sistema assim que você reinicia ele você vai notar que aparece 22 kernels pra você você pode inicializar pelo carne que estava anteriormente ou pelo carne o novo então quando eu instalava o driver de vídeo eu reiniciava o sistema e já iniciava com o carne o novo e aí às vezes dá o problema e aí eu precisava reiniciar o sistema aí acontece eu reiniciar reinicializava o sistema é pelo carne o antigo aí o sistema reinicializava beleza aí funcionando com o driver de vídeo tudo certinho aí depois no próximo boot eu podia voltar a reiniciar com o carne o novo que já estava habilitado o driver da nvidia então esse daí foi a tipo um não uma gambiarra que eu fiz mas eu acho que também acho que é mesmo assim é mais fácil fazer desse jeito do que instalar aquele monte de comando lá que nesses tutoriais mais complexos aí para instalar o vídeo então é isso então acho que resumindo a história é antes de instalar o driver de vídeo é eu sugiro aí que se faça as atualizações do sistema assim assim irão ficar aí pelo menos dois kernels disponíveis e assim que você instalar o driver de vídeo se caso não reiniciar pelo carne o novo você dá um boot no sistema e reinicia novamente o sistema e inicia pelo carne o antigo só nessa só nessa primeira vez aí depois você pode voltar a reiniciar o sistema pelo carne o novo que vai a um driver de vídeo estará funcionando normalmente beleza então esse aí eu tentei então fazer a instalação aí é dos programas antes de atualizar o sistema não é não é interessante assim pode dar problema aí é e um outro probleminha aqui que eu encontrei aqui nesse aqui no mozilla aqui nessa versão é do coroa 25 com o nome é o mozilla quando eu abro aqui por exemplo eu vou abrir aqui é essa página do wikipedia aí eu abri eu estou com duas abas aqui e assim aí eu quero voltar nessa aba anterior ele eu clico aqui ele da bug ele não 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 acessa a aba a não ser que eu feche essa aqui pronto aí eu tenho acesso a essa água aqui então o mozilla é a versão ajuda é o última versão é o 56 ao quanto o file fox quanto então ele tá dando esse bug mas não sei se é porque uma versão essa versão que é o coroa 25 né e talvez seja por isso ele deve não está deve estar faltando alguma coisa aí entre os pacotes dele sei lá que ele dá essa falha porque em outras versões que eu testei tanto no fedora quanto aqui no coroa não deu esse problema de acessar as abas aqui mas como eu não uso muito mozilla pra mim não tem importância né tem aí eu uso mais o opera e o e o chrome é mas música está muito bom em outras versões é quando ele está funcionando tudo bem aí é quando né sem bug mas é só nessa versão aqui que eu encontrei esse problema outro problema também que eu encontrei aqui é que aqui agora está habilitado aqui na área de trabalho mas antes de fazer as atualizações eu tentei habilitar a área de trabalho porque o nome ele vem desabilitado aqui né vem bloqueado dessa área de trabalho você não pode criar pastas aqui né que é só se eu clicar com o botão direito aqui ele vai aparecer outras opções do mouse aqui então aqui é mais aqui agora o aliás agora eu habilitei aqui então eu posso criar pasta né por exemplo e colocar aqui não os arquivos ou atalhos mas antes de atualizar o sistema ele não estava habilitando eu clicava lá em habilitar é o legal aqui que o ele já veio com a ferramenta aqui que é o esse ferramentas de ajuste que o nome dela acho que se não me engano em inglês lá é gnome tools né e aqui na parte de área de trabalho você pode aqui habilitar eu desabilitei os ícones sumiram e habilitei novamente os ícones apareceram e então não estava funcionando depois que atualizei o sistema beleza está funcionando certinho né é isso aí então em relação aqui os aplicativos eles é bem parecido com os aplicativos que vieram em na versão do cor hora 26 com o cinema mão é os programas aí acho que deve ter o que eu deve ter um programinha em que é diferente que eu tentei abri lo e deixa eu ver o encontro aqui o nome dele a dark table peraí deixa eu ver aqui bom eu não me lembro agora o nome dele é deixa eu ver se eu encontro por aqui é mais fácil acessórios diversos escritório gráficos também não é parte e multimídia acho que deve estar aqui não está também bom eu não estou lembrando não é um programa que eu nunca vi na minha vida e eu abri ele ele travou que parou de tocar música parou eu não sei porque eu talvez encontre ele assim deixa eu pegar aqui pegar a parte porque eu troquei os ícones aqui e agora eu não acostumei eu tinha esse aqui são os ícones é que vinha que vinha que vinham originalmente aí no congnome mas aí eu passei a usar um outro tipo de ícone agora eu me confundo um pouco aí por causa disso então para trocar os ícones é só você vir aqui em aqui já na aparência quem tem no mix é que se você escolhe o tipo que você quer eu acho que é esse que eu estava utilizando agora eu voltei e agora normalmente está vindo esses ícones aqui como como padrão aqui no cor hora das versões que eu fiz com teste com cinnamom com xfce parece que pelo menos o cinnamom veio com esse tipo de ícone aqui então vou tentar aqui encontrar o programa isso acho que já cheio aqui é isso aqui é isso aqui né o esse aqui são os programas aqui então não sei o que é preciso dar uma olhadinha aqui que sobre o que esse programa e é isso aqui né o esse aqui são os programas do nome aqui no cor hora 25 tirando esses paranauê aí tá tudo funcionando certinho programa tá rápido tá rápido né e consuma que de memória sempre grande né pelo menos eu acho ele inicia e consumindo 1.1 giga de ram é a questão do cpu ele está usando até um pouco menos aí que outras versões aqui do cor hora e mas o gnome o gnome sempre usou bastante aqui né no 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 cor hora e no fedora também mas enfim né é é isso aí então esse aqui é o cor hora 26 e não tem muito o que falar ele é muito parecido aí para quem quiser ver um pouco mais sobre ele é só assistir o vídeo sobre sobre ele no fedora que a única diferença mesmo que ele tem alguns pacotes a mais aí e é isso aí né você encontra os programas com um pouco um pouco mais de facilidade beleza então ficando por aqui até uma próxima e fui